Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ida Ferreira, terapeuta. Eu vou falar um pouco hoje sobre o que significa ter um lado sombra. Se você gostar, curte, compartilhe, se inscreva nos meus canais no YouTube ou me sigam. Bom, o que significa ter um lado sombra? O nosso lado sombra pode ser descrito como a soma das energias das memórias negativas que acumulamos ao longo da vida. Sentimentos como mágoa, medo, raiva, rejeição, entre outros, estão no nosso campo emocional. Eles estão sempre gerando mais energia para a nossa sombra, influenciando nossos pensamentos e ações com mais negatividade. Ou seja, a negatividade começa a agir em nosso lugar. Quando começamos a lembrar e remoer as lembranças negativas do passado, também intensificamos esses sentimentos antigos. Pessoas que sofreram muitos traumas na infância podem entrar em relacionamentos tóxicos, se isolar socialmente, praticar a autossabotagem, que vai dificultar sua prosperidade, entre muitos outros problemas que acontecem. Outras pessoas acabam adquirindo vícios em busca de alívio para sua dor interna, ou na busca inconsciente por autodestruição. A força negativa, inconsciente, do nosso lado sombra, ao se fortalecer cada vez mais, consegue levar as pessoas a agirem contra elas mesmas. Por isso ela nos sabota, para que não mergulhemos no caminho da cura. Nos traz desânimo, desconfiança, falta de energia, pessimismo, nos fazendo desistir do autoconhecimento. Vejam bem, todas as pessoas têm a sua sombra. O que vai varia de pessoa para pessoa é a intensidade disso. Quanto mais densa a sombra, maior o sofrimento que causamos a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Através do autoconhecimento e da terapia, conseguimos expor nas nossas sombras a luz do dia. E assim podemos trabalhá-las e nos curar. Então, se quiser saber mais, faça contato comigo. Estou sempre à disposição. Um grande beijo para vocês. Um grande beijo para vocês.